O que é isso? 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 o nosso trabalho. E para você que está chegando agora no canal, ou para você que ainda não teve acesso, que ainda não conhece o nosso trabalho que está chegando agora, mas também serve, peço para você que já acompanha o nosso trabalho que está chegando agora. Compartilhe com alguém que não faz ideia do que é Bolsa de Valores, mas tem vontade de aprender sobre economia, tem vontade de colocar o dinheiro para trabalhar, tem vontade de ter uma educação financeira, ter uma estrutura financeira saudável. Conte com a gente e compartilhe e por isso que a gente faz esse evento gratuito. Que é para tentar ajudar, eu sei que é possível a gente ajudar a todos, mas a gente tenta ajudar a cada um de vocês. Fechado? Não esquece de compartilhar. Tudo na descrição, tá galera? Link para você fazer o seu cadastro no evento, link para você assistir 15 aulas gratuitas, 15 aulas. Cada aula dessas tem mais de uma hora de conteúdo. São 15 horas que eu estou dando para você já formar essa estrutura. É sobre DARF, é sobre construção de carteira, é sobre configuração de plataforma, é sobre fundo imobiliário. Acabamos de fazer um módulo sobre fundo imobiliário. Falei para o João Lucas, João Lucas, pega a aula mais importante desse módulo, passa para mim que eu vou colocar de conteúdo gratuito. E nós colocamos para você. Então aproveite. Aproveite. Está aí disponível para vocês. Fechado? Maravilha? Vamos começar então, galera? Vamos começar. Lembra, tá? Não estamos ao vivo. É gravado. Mas está aí o campo dos comentários abertos. Fique à vontade para interagir. Manda sua mensagem comigo. Infelizmente, você não vai estar interagindo um com o outro, mas lê os comentários. Talvez tenha alguém falando de um papel, a visão X, Y, de um papel. E você fica ali. Tem essa disponibilidade de você trocar ideia com outras pessoas que estão também aproveitando os comentários, o campo dos comentários abertos. Inclusive, nós vamos responder cada um de vocês na medida do possível. Claro, se eu estiver dormindo, você está comentando às duas da manhã, a gente responde no dia seguinte. Fechado? Lenha na pipa? Linha na pipa, né? Lenha na pipa, a gente põe fogo na pipa. E não dá, né? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Aí, exatamente. Então vamos embora. Bom, está aqui todo o script do que nós vamos falar hoje. Vamos falar de Bovespa, dólar. Lembrando o que é o visão semanal. O visão semanal, eu dou aquela penteada no mercado. Eu busco ali os principais movimentos, os principais papéis, olho, analiso. Vou passando um por um. Ensinei vocês, inclusive, tá? Já vou trazer aqui rapidamente, tá, pessoal? Entra no nosso canal Tem a Mesa aqui no YouTube, tá? Entra no nosso canal Tem a Mesa aqui no YouTube. Desce, desce, desce. Ó, vamos lá para baixo. O jeito mais fácil de olhar a Boos Valores. Eu expliquei aqui para vocês, eu já dei uma aula de 25 minutos sobre grade de cotação. Desde quem não entende nada de plataforma, falei de plataforma, os pontos certinhos, bonitinhos de uma grade de cotação. e para você colocar a sua grade de cotação igual a que eu utilizo para olhar as principais altas, os principais baixos. Está o vídeo disponível para vocês aqui gratuitamente no canal, tá? Por que eu lembrei disso agora? Porque a gente escaneia o mercado passando papel por papel aqui, ó, buscando por oportunidades, tá? Eu vou penteando, vou olhando um por um, buscando por oportunidades, tá? São vários papéis, já tem muita coisa aqui, ó. A lista de ações minha aqui é bem ampla, depois eu preciso até dar uma verificada, ver se não cabem mais papéis aqui dentro, tá? Mas, enfim, tem bastante coisa para a gente comentar. E ali eu selecionei os principais movimentos para conversar com vocês. Seja para oportunidade de compra, para oportunidade de venda ou para oportunidade, na verdade, para cautela, tá? Já trago aqui, já começo com ela, né? A ALR. Olha esse movimento da ALR. Então, isso aqui eu vou trazer como oportunidade de compra. compra um ativo que fez aí nos últimos, sei lá, cinco dias, 53%? Não é isso, não é esse o ponto que eu olharia para um papel desse aqui. O ponto que eu traria para você é, cuidado, tenha cautela no movimento desse. Primeiro, eu não entraria vendido porque olha a força do papel dando porrada para cima. Só que se deixar um 2Gzinho amanhã, segunda-feira, perder a mínima na terça, pode ser, porque eu tenho uma distância considerável do preço para a média móvel, né? Do preço do ativo para a média móvel de 8. Tá? Olha o espaço que eu tenho para a média móvel de 8. Tá? Então, esse tipo de papel é, primeiro, eu não entraria vendido porque é uma força compradora. Segundo, tá? Eu esperaria o ponto de compra para entrar e eu não compraria porque eu vejo que o papel está esticado. Mas é um ponto de cautela e observação. O Visão Semanal é isso. Eu vou trazer vários papéis aqui para vocês. Eu não estou trazendo recomendação nem de compra, nem de venda, mas para que você busque por oportunidades, busque em estudar e montar a sua estratégia no mercado de renda variável. E eu esqueci de pôr o Visão aqui embaixo, né? Aí, agora sim, está aí para você, inclusive, seguir a gente lá no Instagram, arroba, tem a meta, vamos começar? Bora! Eu vou até colocar aqui começo, né? Começando, vou colocar aqui, Começando, importante, né? Importante. Isso seria a partir de todo o tempo aqui que nós começamos. Então, bora! Trouxe aqui todas as informações para vocês. Começando, então, nove minutinhos e quarenta segundos, nós vamos falar do IBOV. O que eu vejo para o IBOV, né, galera? Estamos aqui lembrando, gráfico diário, Mesmo que o nosso quadro tenha o nome de Visão Semanal, a gente estuda o gráfico diário, tá? Então, nós temos uma bela pancada para baixo, recente aí no IBOV, tá? Foi lá, junho, ó, tá vendo? Junho, marca topo em junho, mês seis e vem caindo como quem não quer nada, né? Vem fazendo seus zigue-zagues descendentes, que inclusive lá no Instagram tem estudo nosso, comentado, né? Desenhei para vocês lá qual que era a minha visão. Vou entrar rapidinho aqui no Instagram. Rapidinho no Instagram. Vamos descer, vamos descer. Ô, meu pai. Desce, 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 desce. Ah, aqui. Ibovespa, tá? Essa era a nossa visão do Ibovespa semana passada, né? Semana passada, tá? Semana passada, não tem data aqui, ah lá, há seis dias, tá? Há seis dias, ó. Tá vendo aqui embaixo? Seis dias. Então, a gente tinha essa visão aqui dos caixotes, quatro caixotes, no domingo, né? Na segunda-feira, acaba perdendo ali uma região de preço importante e é o que a gente enxerga para o Ibovespa. Ou melhor, enxergava, né? Porque depois dessa linda perna de baixo, a gente vai estudar aqui novamente. Então, o que a gente tem? Os caixotes do Ibovespa, ó. Perna de baixo, caixote. Perna de baixo, caixote. Cadê o quarto caixote aqui, né? Cadê o quarto caixote? Acabou dando uma esticada na perna. Acabou fazendo um movimento mais negativo, né? A gente tinha marcado aqui os 117 mil pontos como objetivo para o Ibovespa. Até se segurou lá na terça-feira. Olha a terça-feira aí, dia 17. Se segurou, queda de 1%, se segura nessa região de 117 mil pontos. Acaba perdendo na quarta. Faz ali um candle tomando uma bela de uma pancada para baixo na quinta, mais de meio por cento. Chegou a recuperar e fechou com uma leve alta na quinta-feira, né? Frente ao preço de fechamento da quarta. A alta de 0,4. Para na sexta-feira subir esse 0,7, como vocês podem ver aqui, voltando para essa região dos 118. Dois pontos importantes que nós marcamos na semana passada, galera. É que nós perdemos a região importante dos 120 mil pontos. O que aconteceu na segunda-feira já, né? Olha lá, na segunda-feira nós já perdemos. Saímos dos 121, já dormimos no 19 mil pontos. 119, tá? Perdemos essa região de suporte. Lembrando, né? Só lembrando a vocês, era uma região de preço importante lá de trás que a gente vinha de olho nesses dois, um, dois, três, quatro, um pouquinho. Região de topo que poderia ser suporte. Chegou até a segurar aqui, ó, e não sustentou. Região de suporte que vira resistência. Isso mesmo, tá? Então, vira agora resistência para o Ibóvice, a região de 120, 121 mil pontos. Nós perdemos essa região. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem foi em 117 para o movimento? Quem foi em 117? Simplesmente nós tivemos uma pancada, o caminho aberto lá para 115, no 115 que acabou marcando um quendozinho de dúvida ali na quinta-feira. Eu começo a observar para o Ibóvice, tá, pessoal? Eu começo a observar, espero para essa semana, no começo da semana, uma correção do movimento da semana passada. A gente pode até esperar o Ibovespa ganhando de novo a média móvel de 8, voltando para beliscar os 120, 121 mil pontos e ficar andando aqui por um tempo. Esse é o cenário que eu vejo, mas olha a força vendedora essa semana. Uma recuperação em parte. Volta o exemplo para tocar a média móvel de 8 e deixar um quendo do vendedor em cima da média móvel de 8, aí a gente já começa a trabalhar com o objetivo no próximo fundo, 111, ou também a gente vai fazer o quê? Replicar essa última perna de baixa inteira, voltando aí, vai, para a região dos 120. Olha lá, e dá exatamente nos 111 mil pontos. Então, para essa semana, eu apostaria pelo movimento de quinta e sexta-feira, eu apostaria mais no mercado de correção dos movimentos, mercado respirando, alguns papéis ganhando a média móvel de 8, o Inubi de Skar a média móvel de 20, fazendo uma movimentação de correção nos últimos dias, das últimas quedas, principalmente o setor de cílio e de siderúrgicas, as siderúrgicas, com o CSN, Vale, Gerdau, e Minas, podendo ter essa respirada do que caiu na semana passada, está podendo aí dar uma influenciada no Ibovespa voltando para as médias, está voltando, trazendo o Ibovespa de volta para 120 mil pontos para a Belisca lá, e ali a gente vai esperar um candle, para ver qual vai ser o próximo destino do Ibovespa. na melhor das hipóteses, Ibovespa ficar aqui brigando agora entre 115 e 120, pior das hipóteses, deixar aqui o vendedor em cima das médias e abrir espaço para replicar sua perna para 111 mil pontos, marcado por dois pontos importantes, fundo anterior e agora a projeção de 100% da perna, na perna atual. Lembrando, perna atual e eu voltei para o 120, na expectativa que aqui marque um pouco, tá pessoal? Por isso que eu marquei o dólar de 120, com esse objetivo 111 mil pontos para o Ibovespa. E o dólar, Lucas? O dólar também se movimentou bem essa semana, o problema é que foi para cima. O dólar, na quarta-feira, ele rompe uma região de preço muito importante que a gente tem comentando, caminho aberto, abre espaço para os R$5,50. Chegou a fazer topo ali, chegou a marcar máxima na sexta-feira, máxima R$5,48, acabou voltando, vocês podem ver o segundo, segundo a marcação ali, 5,48 acabou voltando, vejo o papel, vejo o dólar, porém até fazer uma recuperação para a média móvel de 8, só que agora, já que rompeu uma região de preço importante, abre caminho, caminho aberto para os R$5,50. Tá bom? Continuando, Ambev, agora a gente abre para olhar os principais papéis, os principais movimentos aí com vocês. A gente foi falando na semana passada do Ibovespa, detalhe, né galera, estou tomando um cafézinho domingão, 6 horas da tarde, fazendo esse vídeo aqui para vocês, e a gente tem uma caneca, a Metas tem uma caneca, que eu trago esse ponto da política, né, então, Bolsa de Valores, é volatilidade, é economia, é política, e muito café, muito café para dar uma abaixada na nossa pressão, para dar uma acalmada nos nossos ânimos, né, e aí eu pergunto para você, o que você acha que essa semana vai ser, vai continuar, segunda semana passada, vai ser uma semana que nós vamos precisar, a demanda de café vai ser muito alta, você apostaria nisso, né, ou seja, apostaria que o mercado vai cair, abre espaço mesmo para vir buscar esse 111, ou melhor até, né, que o mercado vai continuar com essa volatilidade, um dia dá porrada para cima, sobe 2%, no outro dia cai 2%, volta para outra região de preço e cai de novo, fica essa volatilidade igual nós estamos vendo, né, que vai demandar muito café, ou você acha que vai ser mais tranquilo, a gente vai ter uma semana mais tranquila, longe do que aconteceu na semana passada, o que você acha? Comenta aí com a gente, tá, muito café ou pouco café? Ô, Lucas, eu não bebo café, eu fico tranquilo bebendo água, acha que vai ser, Lucas, eu vou ficar mais tranquilo tomando água, mas eu acredito que vai ser uma semana bem volátil, show de bola, comenta aí para a gente para a gente ver a tua visão, tá? Hum, tá quentinho ainda, que gostoso, bom, o que a gente tem para a Ambev, tá pessoal, por que eu marquei a Ambev para vocês? Semana passada a gente estava de olho nela, ver como é que ela se comportaria nessa região de preço, tá? Ela acabou ali na semana perdendo, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ganhou, tá? Ganhou as médias, dois quentos interessantes, quinta e sexta para romper as médias e abrir o espaço, na minha visão, para tocar primeiro topo, 18 com 20, tá? Mas pela força que ela ganhou as médias, eu gostaria de ver aqui uma correção essa semana, deixando o quinto comprador, eu abriria, já que eu tenho aqui um topinho único, na Ambev, tá? Topinho único aqui, ó, eu abriria um estudo para ela, para ver o papel, posteriormente, voltando lá para cima para esses 19 com 40. Será? Será, né? Mas eu não, não apostaria no papel, não entraria no papel se ela não fizesse o meu ponto de entrada. Eu acho que com essa movimentação de quarta, quinta e sexta, não está legal eu entrar, porque primeiro, eu vou trabalhar com o stop lá embaixo, né? Para eu comprar o papel. Eu vou trabalhar com o stop lá embaixo, 16 e 17. Preço, 16 reais e 17 centavos. Então, eu acho um stop fora, 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 fora de, 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 8%, 8% aqui de prejuízo, 8% de stop, arriscando 1 em 40, tudo bem, que para eu ganhar, ação, mas é um stop caro, não é um stop barato. Então, por isso que eu ficaria de olho na Ambev, mas eu esperaria um ponto comprador para ela. Eu marquei até a LLD aqui, um papel novo, que a galera pedia bastante para a gente, eu acabei incluindo na nossa carteira, na nossa lista de análise, tá? Na nossa lista aqui para estudar os movimentos do mercado. A gente estava de olho em uma bandeira de alta para o papel, tá? Ó, perna de alta e vem fazendo o seu canalzinho de baixo, com o pimento aqui, seria a nossa esperança, o nosso ponto aqui para entrar comprado no papel. E olha o que ele vem fazendo, né? Olha o que a LLD vem fazendo. Vem um movimento mais lateralizado, ó. Faz esse fundo, esse fundo aqui viram dois topos, será que vamos ter o terceiro aqui? Mais um papel que eu ficaria de olho essa semana para o possível descansar, rompimento para cima, seria um ponto legal. Outro também, né? Por isso que eu falo para você acompanhar o vídeo inteiro. Não marquei fertilizantes para a gente acompanhar, né? Ó, não marquei fertilizantes para ver que está em ordem alfabética, tá? Não tem fertilizantes aqui, ó. Mas pelo movimento da LLD, eu vou falar da fertilizantes com vocês. Por isso que é importante você assistir o vídeo completo. Coloque essa marcação na descrição, porque tem gente que gosta de acompanhar dessa forma. Vai lá, clica na frente do minuto, vai direto ali no papel, assiste somente aquele papel e tchau, obrigado. Beleza. Só que tem gente que gosta de ver o vídeo inteiro. Clica na engrenaginha, eu sei que eu já falo rápido, mas clica na engrenaginha, coloca aí velocidade 1,25, 1,5, tá? Se você conseguir, põe até 2% e vai acompanhando inteiro. Opa, chegou na fertilizantes, falei uma coisa que você se identificou, para, volta um pouquinho e pega essa visão, mas acompanha o nosso vídeo por completo, que tem muita coisa no meio de uma live, no meio de um vídeo como esse, que vai dar mais de uma hora sossegado aqui com vocês, tá? Então vamos lá, olha o que a fertilizantes também faz, né? Igual a LLD, ela vem fazendo esse movimento lateralizado. Claro, eu estou olhando somente esse movimento lateralizado. A LLD dá aquela porrada para cima, faz a pequena correção em um canal de baixa e agora fica no movimento lateralizado. A gente quer ver o rompimento. Fertilizantes, eu também quero ver o rompimento. Toma ali pancada para cima, né? A gente conhece o papel. Toma ali pancada para cima um bom tempo, faz uma bela correção, correção salgada, né? Correção salgada. Vai ficando de lado e eu estou de olho nesses 18, 19 reais do papel, ganhando esses 18, 19 reais abrindo espaço para vir buscar esses 27, 50. Ficarei de olho aí na fertilizantes. Vamos ver como é que ela vai se comportar, se ela vai se manter aqui de lado, tá? Eu posso colocar para vocês também, junto, a ALR, tá? A ALR mencionando ela novamente, mas aí fica a critério que a gente já comentou, tá? Toma ali um pouco de cuidado com esse papel para quem sabe operar vendido, deixando ali um candlezinho de dúvida, abrindo espaço para a queda, ficaria de olho em dois objetivos, né? Topos anteriores como região de suporte, tá? E até a média móvel de oito períodos. Lembrando que você vai estar entrando contra a tendência. Esperaria um ponto de venda, perdendo as mínimas, abrindo espaço para você operar vendido. Não entraria de uma vez porque olha a força que está esse papel. Lembrando que tem aquela especulação, bem que a gente analisa gráfico, mas tem aquela especulação da Redditor querendo comprar a Aliar. Se isso se confirmar, a expectativa de papel da porrada para cima é grande. Então, tome cuidado com isso, tá? Alpa 4. Temos Alpa 3, né? Volume financeiro baixo, liquidez também baixinha. Então, a gente olha direto Alpa 4. Fica ali de olho no papel. Movimento legal também esses dias. Plancada para cima. Olha que movimento bacana. Ganha as médias. Tem um dia ali que subiu, sei lá, 14% aqui. 16% aqui. Abre espaço para correção. Correção até quem? As médias móveis, né, galera? E aqui eu fico de olho no papel também para uma possível cumprimento aqui das máximas. Eu acho que é legal a gente ficar acompanhando aí para esta semana. Tanto a Alpa, tá? Quanto a Grandene. Olha o movimento da Grandene, né? Faz aqui sim um zigue-zague ascendente. Continua o seu canal usaço. Seu movimento de alta. Devolve tudo uma vez. Perde o último fundo. Vamos ver como é que ela se comporta aqui, ó. Ela pode agora começar a trabalhar aqui de lado e pode ser uma oportunidade, querendo ou não, para a gente aproveitar um movimento aqui de alta, tá? A VULC já acabou perdendo algumas regiões de preço. Deixou um candle até que animado aqui para trás, né? Semana passada. Quanto foi esse movimento aqui? Dia 8? Dia 8? Não, perdão. Dia 11? Foi 8% de alta. Dia 11 aqui deixou um movimento legal, mas não sustentou tomou porrada para baixo também. Estou pegando aí basicamente um subsetor, tá? A Arias também faz o zigue-zague, mas aí a gente já tem brigando, era papel brigando com as médias 9 de 8, também de modo de 20, tá? Partir aqui para ela. Azul! Um minuto, pessoal. Você tinha visto quem chegou? Você tinha visto quem chegou? Azul, pessoal. Então, nós tivemos uma semana bem conturbada, tá? Coloca a Gol primeiro aqui para a gente. Olha que movimento da Gol. Tudo bem, em quinta e sexta o papel recuperou, voltou para a média mão de 8, mas olha essa pancada aí. Não só essa semana, né? Semana passada, essa semana, em 14 dias, duas semaninhas, o papel perdeu 22% de valor. Ah, mas recuperou, Lucas. É, recuperou 6. Saiu da casa de 21, vem belisco 16, volta para 18. Tem muito espaço ainda para recuperar, fora que o papel está aí, ó. Começa a demonstrar força vendedora. Então, nós temos a Gol, Azul, como destaque de queda na semana passada, no começo, na semana retrasada, no começo da semana passada e recuperação no final da semana. Mas vamos lembrar, né, pessoal? Nós estamos com força de tendência, bela perna de queda que não é de hoje, é desde a de junho, tá? Que aí nós temos as companhias aéreas caindo. Azul, um exemplo, está testando, sim, uma região de preço importante. Ó, vamos subir um período? Olha quantas semanas a Azul caiu. Olha o candle que ela deixa no semanal, galera. Olha essa movimentação lateralizada. Quem gosta de movimento lateralizado, estudar movimento lateralizado, canal de alta, canal de baixa, olha que cenário, na minha opinião, maravilhindo para se estudar, para se acompanhar. Só que você pode ver que eu marquei aqui um ponto de cautela, né? O que eu vejo para o papel? Essa bela perna de alta entrando, né? Esse belo movimento de alta aqui entrando para formar o movimento lateralizado. Tomando um ponto de cuidado, respirou e perdeu as mínimas aqui, ó. Abre espaço para corrigir esta perna. Esse é o ponto de cuidado. Então, galera, mercado volátil, mercado como está, deixa um quente do comprador. Acabei de mostrar para vocês, né, Grandenne? GRND, já pedi de mostrar para vocês a Grandenne, gráfico diário. A Grandenne não, perdão, foi VUC, né? Olha lá. Toma pancada para baixo, vem testar uma região de suporte, deixa a candle comprador ganhando as médias, tá? Trabalhem com stop. Não é porque deixou um candle e eu venho alertando durante as lives. Olhem o contexto. Olhem o contexto. O movimento desse aqui, né? Eu não sairia comprando só porque o papel ganhou média móvel de 8, média móvel de 20, tá? Eu esperaria um zigue-zague ascendente, a formação de um zigue-zague ascendente, de um fundo e topos, tá? Ascendência. Eu tomo o movimento para baixo, busco uma região de suporte, foi e eu esperaria a correção para engatar, para confirmar aquele movimento, para eu entrar com o objetivo lá em cima. Mais ou menos o que eu falei com vocês da Andeve, né? E olha o que o papel faz. O papel deixa um candle comprador, um candle, mas o contexto, tá com o comprador? Ainda não. E toma ali pancada para baixo. Então trabalhem com stop, né? Então a azul trabalha com o stop. Se ela perder aqui, se ela deixar um candle comprador, você gosta de operar nesses movimentos mais lateralizados. E se no semanal ela perder essa região de preço? Olha o tamanho do espaço que ela tem para andar para baixo. Tomem cuidado. Ela já caiu bastante, mas ela pode, aqui um exemplo, dar uma animada durante o gráfico diário, ficar de lado, perder as meninas, fazer o movimento para baixo. Toma ali um pouco de cuidado com a azul. Quando a gente vem para gol, também, né? No semanal, olha lá, né? Olha o tamanho da perna de baixa dela e também vem buscar uma região de suporte. Um, dois, três, quatro, troca aqui e vem, vem, a hora fazer o quinto toque. Lucas, mas está caindo há várias semanas. Sim, pode continuar caindo mais. Pega a mosaico. Não é possível que caia mais. Olha aqui. Caiu o quê? Sei lá, 27 semanas caindo. 135, ah, tudo bem. Às vezes alguém vai comentar, ah, mas ficou de lado aqui. Beleza, mas... Olha o tamanho do movimento de queda. Então, não é porque caiu durante dez semanas que não pode cair mais. Tomando cuidado com esses papéis nessas regiões de preço. Pode sim ser uma oportunidade, principalmente a azul, para surfar aquele movimento lateralizado, mas eu trabalharia com o stop porque o risco está alto. Vamos voltar para o gráfico diário. Vamos voltar para o gráfico diário, quem tem boa? Boas. Boa vista. Boa vista para vocês. Boas, tá? Temos uma movimentação na Boas aqui para comentar. O que ela fez na semana passada, né? A gente tinha um fundo, toma ali pancada para cima, recupera na mesma proporção e animou essa semana. Animou. Eu estava de olho aqui nessa média móvel de 72, tá? Como é que ela ia se comportar, deixando que a do comprador poderia ser uma oportunidade e ela acabou vindo bem. Mas com toda essa movimentação do mercado, eu acabei optando por ficar líquido e buscando por papéis com retorno mais interessante. No caso ali, nós acabamos entrando na Randon, que eu falo para vocês um pouco mais lá na frente, qual foi a estratégia que nós optamos pela Randon, tá? Que tem papéis muito alinhados ao que nós aproveitamos essa semana, tá? Então, Boas faz uma bela movimentação e olha como é que ela esbarra numa região de preço. Faz seus fundos ascendentes, mas esbarra aqui numa região de preço. aqui eu gostaria de ver nessa semana, né? Deixar ela descansar, rompimento para cima pode ser um ponto legal. Só ficar um pouco de olho no passado dela, né? Que a gente vai entrar numa região de preço um pouco tensa aqui para ela, né? Preço de IPO, tá? Topa aqui anterior. A gente começa a entrar numa região que a gente tem que olhar um pouco o passado do papel. Galera, YouTube, aqui eu quero fazer um convite para você, tá? Para você que está chegando aqui no canal, verifica até se você já acompanha muito o nosso trabalho, verifica que você está inscrito. Verifica você, investidora, né? Se você já está inscrito aqui no nosso canal e se inscreva para dar esse apoio para a gente. Clica ali em compartilhar esse vídeo também. Mande ali para um parente, manda para alguém mais próximo que você também, né? Vocês juntos acabam conversando, comentando sobre bons valores, sobre investimento. Compartilha, tá? Dê essa força pelo nosso trabalho. Aproveite esse material gratuito. A gente pede a sua contribuição deixando o seu like. O like é importantíssimo aqui para o nosso conteúdo, tá? Tanto aqui para as lives, vídeos gravados, interaja conosco. Isso é muito importante para deixar a gente feliz, para mostrar que nós estamos no caminho certo em produzir um conteúdo de primeira para vocês. Ó, um domingão, exatamente 18 e 11, meus pais acabaram de chegar do sítio, eu optei por ficar em casa trabalhando com vocês hoje ao invés de estar lá no sítio. Essa é a dedicação que a gente tem na semana, jornada dos investidores, em produzir conteúdo para vocês, faça chuva, faça sol. Domingão estamos aqui para essa contribuição de vocês. Fechado? Bora, bora, bora que tem bastante coisa para trazer para vocês. Ó, e segue a gente lá no Instagram também, tá? Arroba tenha metas underline, tá? Brapi e CSN. Aqui a gente vai começar a trazer, né, os papéis que, rapaz do céu, apanharam, acabou o café mesmo, hein? apanharam, apanharam na semana passada. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou apagar, tá? Olha que legal esse movimento da Brapi, ó. Veio correção, tá? Não é que ela veio aqui, né? Mas enfim, ó, veio correção aqui. A gente pode trabalhar até que a perna anterior, tá? Já que ela fez vários, foi e voltou, ó. Vou pegar aqui, veio correção. Aí, tá? Nós tivemos um ponto marcado, R$70,56. E eu posso pegar depois, aí vai ficar mais claro, mas o objetivo é pegar essa perna, replicar ela para baixo a partir do toque na média móvel de 8. Olha lá onde dá, é exatamente numa região, praticamente ali de fundo anterior. Então era esse cenário que a gente via. Quando a Brapi ficou dois dias aqui, três, quatro, né? Na verdade, quatro dias de forma lateralizada aqui, ó. A gente tava até buscando uma oportunidade de venda, do ativo. Eu acabei não entrando vendido, tá? Acabei não entrando vendido. O papel rompeu, já fui buscar direto, né? Deixa dois candles com gap de baixa. Porque aqui você tem um gap de baixa, aqui você tem outro gap de baixa, já foi lá, papum, pegou a região de preço. O que eu vejo agora no papel? A oportunidade do papel. E atenção aos assinantes do Multibot, tá? Quem assinando o Multibot, já mandei pro Martim. Semana, tá? Semana passada foi uma semana ruim. O Ibovespa caiu 2,5%. Mas, pô, a nossa carteira caiu 0,8%. Olha, isso é bom, galera. Isso demonstra o nosso trabalho. Porque é o seguinte, quando a gente foca em render mais do que o Ibovespa, ah, Ibovespa subiu 2. Pô, eu quero a nossa carteira subindo 3, 4%. Mas, quando o Ibovespa caiu 2, eu quero a nossa carteira, claro, no positivo, subindo 1. O Ibovespa caiu 2, já subiu 1. Mas, dependendo do que está acontecendo no mercado, o que nós tivemos foi uma semana pesada pra Bolsa, como um todo. Não foi um setor específico, Setor de siderúrgica caiu mais essa semana. Mas, nós tivemos a Bolsa apanhando essa semana, tomando pancada pra baixo. Quando a gente tem a Bolsa, caiu 2,5%. Pô, a nossa carteira caiu 0,8%. Estamos bem frente a ela. Algum papel na nossa carteira rendeu bacana. Então, essa semana, nós tivemos 5 papéis recomendados. Gerdau, WEG, Itaú, Pets e Marfrig. Pets e Marfrig fez toda a diferença na carteira. Gerdau e WEG já fomos topados na segunda-feira. Já fomos topados na segunda-feira. Mas, eu vou deixar o link aqui do Multibot na descrição. clica, faz o seu cadastro, baixa o aplicativo no celular, já liga as notificações do seu celular pra receber todas as informações do mercado. Cara, Multibot é uma ferramenta maravilhosa pra você ter em mãos. Tá perdendo por oportunidade, tá? Aí lá, sim. Quer se tornar assinante? Se torna assinante, tá? Tem um plano mensal, plano semestral, plano anual. Se torna assinante pra acompanhar o nosso trabalho lá dentro. Que toda semana, a gente traz carteira nova. Essa semana, já tem carteira nova pra vocês. Ah, já tá pronto. Já passei pro Martino. Martino já vai colocar na plataforma. E amanhã, todas as segundas, 11 da manhã, a gente tem live dentro da plataforma pra gente discutir, conversar sobre a nossa carteira. Inclusive, vou trazer uma pra vocês, tá? Falando de BRAP, falando de CSN, o que eu vejo no papel? O que eu vejo nesses papéis? A oportunidade de operar contra a tendência. É o risco um pouco mais elevado, assim como eu coloquei lá. Pra quem for assinante, amanhã vai ver. Ó, um risco, um papel, uma operação, uma estratégia um pouco mais elevada e a gente vai estar buscando uma oportunidade na CSN. E aqui eu tô buscando o que, né, galera? Toma ali pancada pra baixo, toma de santo, teria sendo a média móvel de 8? Eu tô buscando isso aqui, uma recuperação do papel pra média móvel de 8. Aqui seria um ganho de 8%. Tá? Possibilidade. Tratando de média móvel de 8, fechamento de sexta-feira, 39 com 90. Tá? Claro, média móvel, ela faz o quê? Se movimenta. Amanhã, na segunda-feira, ela já vai considerar o preço de fechamento da sexta, essa média móvel já vai tomar aqui um pequeno ajuste. Tá? Mas dá pra aproveitar o movimento de queda, pequena recuperação pra média móvel. Essa é a visão que eu tenho para o setor todo, Valios e Minas, é essa possível recuperação, possível fechamento de gap. Tudo bem que tem espaço, né? Você fala, por um caso, vai ter um espaço, nossa senhora, grande aqui pra CSN da Corrigida. Concordo, mas eu tô de olho nessa possível operação, tá? Que dá pra aproveitar aí uma porcentagem no curto prazo. Tô numa distância interessante da média. Se a gente olhar aí, ó, tem cima da média móvel de 200 períodos da CSN, tá? Nós temos o, cadê o afastamento médio? O afastamento dela, afastamento médio dela no topo, tá? Nós temos o IFR do papel próximo de um sobrevendido, tá? Então eu tô de olho no papel, possível recuperação. Pode continuar caindo? Pode, tá? Mas eu quero fazer, eu como não, um string trader, busco uma operação curta aqui, assim como nós fizemos essa semana, Rápido 4, que eu vou comentar um pouco mais com vocês. Ela não bateu na meta que eu marquei, tá? Mas na sexta-feira, ela deixou esquendozinho de dúvida próxima média maior que oito, a gente já 7% de lucro no papel em três dias. Parabéns pra nós, parabéns pra nós, tá? O objetivo não era pegar contra a tendência? Era, e pegamos. 7% em uma semana compurbada como essa, faz aí duas semanas que a gente não pega uma operação na veia aí mesmo, né? A gente ficou olhando o mercado, muita coisa insegura ali pra operar. Tá aí, fomos pacientes, fomos profissionais, e o retorno veio, tá? Então, essa visão que eu tenho da Brapi e também da CSM, tá bom? RF. RF me chama a atenção do canal de alta dela, tá? Canal de alta, ela está testando em uma região de preço, bem que abaixo da média de mal de 8, abaixo da de 20, abaixo da de 72, mas será que a gente vai fazer esse momento de dúvida aqui pra dar outra porrada pra cima e ficar dentro desse canal de alta? Tô de olho na BRFS. Carrefour e Copasa. Carrefour e Copasa, CRFB e Copasa. E aqui a gente volta pro Insight da Grandene, da VULC, movimentos interessantes, busca uma região de fundo anterior, tá? Inclusive, a Carrefour, né? A gente tava buscando papéis pra operar vendido, né, galera? Essa era a visão que eu tinha na Carrefour, ó. Eu falei, opa, veio, correção, ó, dando continuidade, eu posso replicar essa perna pra baixo. Essa era a visão que a gente tinha. Só que olha a região que ela tava brigando. Um fundo bem interessante, tá? Um fundo bem interessante, fora que o papel já tinha andado três candles, né? O que nós optamos? Ficar olhando. Ah, vou ficar olhando. Não fazer nada, né, não operar, também é operar no mercado. Se controlar, esperar uma estratégia alinhada, bonitinha, aquilo, né? Esperar um movimento alinhado à estratégia que você tem. Cara, isso é um baita de operar. Tranquilidade, fomos pacientes e aí deu bom. É porque nós não entramos vendidos. Olha lá, né? Deixar de perder também é ganhar, né? Enfim, olha lá. Não tava alinhado, tava querendo fazer um movimento legal, mas pô, não tá alinhado à estratégia, tchau, obrigado. E aí veio esse movimento. Por que que eu trago ela aqui? Pra falar isso com vocês? Não só isso, que é importante a gente mencionar, falar disso, que muita gente chega agora no mercado e quer operar, quer pegar o mouse e comprar, vender, vender, comprar, comprar, vender, vender e comprar. É assim? Eu não sei. Acho que o mercado, acho que não precisa ser dessa forma. É importante você montar a sua estratégia. Se tiver uma estratégia de day trade, que você opera no gráfico de um minuto, um giro alto de capital, beleza, talvez você vai clicar muito mais do que eu clico no mouse pra comprar e vender o papel durante o dia. Mas eu espero encaixar. Às vezes o movimento acontece, o papel vai embora, sobe, passa a região de compra, anda, beleza. Tô tranquilo e falo, olha que pena, tava tudo encaixadinho, mas andou muito mais. Agora o risco, o tamanho é o retorno, tchau, obrigado, papel, vou buscar por outra oportunidade. O mercado, todo dia, tem oportunidade. E quando não tem, mesmo assim, é oportunidade pra gente aprender, dependendo de alguns movimentos. O que eu vejo na Carrefour? Andou bem, quinta e sexta, eu espero aqui agora uma correção, deixando o quê? No meu comprador, tá? Correção, galera, que se amanhã deixar um quê? Dozinho de dúvida, tá vendo que aqui tem esse topinho anterior? Aqui, descansa dois, três dias pra depois romper? Tem um espaço interessante, eu vejo. possibilidade de vir formar, de vir buscar a média móvel de 72 ou até, né? Ou até, você já faz com o ombro, o ombro, o ombro invertido. Eu vou focar nessa perna velha pra replicar ela pra cá. Tá? Carrefour, Copasa, praticamente, o mesmo movimento. Só que eu preciso do ponto comprador e um risco tranquilo, um risco saudável pra superar. Não vou entrar num papel pra riscar três reais e ganhar um real. Risco, retorno não compensa. Tá bom? Então tá aí pra vocês na tela. Tá? Quero falar um pouco do Telegram. Rapidamente, tá? Tá na descrição também o link do nosso grupo no Telegram, tem mais de duas mil pessoas lá dentro pra você acompanhar em primeira mão todo o conteúdo que a gente faz. Tudo que eu posto no Instagram, compartilho lá. Tudo que eu posto no YouTube, compartilho lá. Eu sei que às vezes o Instagram não te notifica de um conteúdo que a gente levanta. Pô, já falei de inflação, IPCA mais 15, vem aí essa semana. Dei lá um insight, onde investir com inflação, dei um papo lá dentro do Instagram. Conteúdo interessante, quatro minutinhos de vídeo tranquilo pra você assistir com dica de três ou quatro investimentos pra você dar uma segurada na inflação, dependendo do teu negócio. Falamos, estudamos o movimento da Cash Trace. E aí, Cash Trace tem espaço pra cair mais, tem oportunidade? Tudo compartilhar dentro do Telegram. clica no link aqui abaixo, grupo Jornada, dentro do Telegram pra você ficar por dentro de todo o material exclusivo do Tenha Metas. Tá? CVC. CVC, pessoal. Pela movimentação da CVC, alta de 3.8 na sexta-feira também, né? E olha como é que a gente teve, né? Um monte de candles, né? Olha só, vários dias de queda, 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 queda. E dois dias dando uma esticada. Tudo bem que esses dois dias recuperou dois que ela caiu, tá? Mas, pô, já ganho a média móvel de oito, abro espaço pra buscar de vinte. E aqui que eu quero ver é região de fogo pra CVC. Cadê os investidores dentro da CVC? Cadê a galera que tá comprada no curto prazo da CVC? Olha que região maravilinda da CVC. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Região de LTA. Um fundo, dois, três, quatro. E vem pro quinto. Vem pro quinto porque já marcou fundo, tá? Já marcou fundo. Tá? Candle de quinto, sexta-feira, marcação de fundo. Quarta, quinta, sexta-feira, marcação de fundo. Tá? Olha esse movimento aqui da CVC. Que bela movimentação. É um candle muito parecido com aquele, né? Da Randon, martelinho, tá? Tá aí. Uma região de LTA testada, demonstrando a sua força. Só que aí que tá o ponto de fogo pra CVC. Será que ela vai tocar na média móvel de vinte? E vai replicar essa perna de queda? Voltar, testar uma móvel de vinte, fazer o movimento pra baixo? Romper LTA e simplesmente ir embora em direção ao último fundo? Dá pra casa dos quatorze reais? Eu não sei. Eu não sei. É uma região de fogo pra CVC, tá? Vamos acompanhar ao longo dessa semana e se ela se sustenta dentro da LTA acima das médias aí pelo menos, tá? Ah, eu marquei gol aqui, né? Vou tirar, tá, pessoal? Tirar que eu comentei lá atrás com vocês. HGTX Marquei gol. Falei de lá junto da Azul também, tá? HGTX com vocês ganha média móvel de vinte, ganha média móvel de vinte. O que destaca o papel pra mim que eu marquei com vocês, tá? Era que, inclusive, eu escaneei o mercado. Olha só como é que entrou a HGTX pra gente. Eu escaneei o mercado, marquei pra vocês o Visão, toda a paciência, fui lá, marquei tudo, papapá, bonitinho. Depois eu escaneei o mercado de novo, tá? Numa segunda oportunidade, terceira oportunidade, escaneei o mercado, eu li o novo mercado, tudo hoje, tá? Pra buscar e montar a carteira Tenha Metas lá dentro do Multibot. A parceria que nós temos lá com o Multibot, como eu já comentei com vocês. E aí eu olhei esse movimento da HGTX e falei, uai, o que acabou passando? Eu sou humano, galera, não sou uma máquina. A gente acaba passando. Inclusive, comenta, tá? Qual papel que você acha que faltou aqui na nossa transmissão, faltou no nosso vídeo. Pô, Lucas, Sabes fez um movimento legal. Por que você não comentou dela? Manda aí. A gente olha pra vocês, às vezes acaba passando, sim, alguns papéis. E eu sou humano pra falar pra vocês que sim, eu erro também, tá? Briga pela média móvel de 8, ganha a média móvel de 8. Só que o que a gente tem? Primeiro, ponto positivo, que é dentro de um canal de alta. Esse é o ponto positivo. Estamos dentro de um canal de alta, tá? Topo, fundo, olha que movimentação legal. Ponto negativo. Temos um toque duplo aqui nessa região dos 40 reais, tá? E tudo bem, eu repliquei, né, galera? Tava um estudo breve pra vocês? Essa perna anterior para a grade de 8x, ó, foi, deixou esse candle aqui. Essa era a minha visão do papel poder ganhar força aqui e buscar 43,90, tá? No movimento de foi, correção, pra ir pra cá, ó. Mas não. Ela bate nos 40, ó. Ela bate nos 41, né? 40,90 segura. Só que ela deixa um outro candle interessante nessa sexta-feira. Vamos acompanhar, ver como é que ela vai vir, se ela vai testar aqui pra depois fazer o rompimento. Se ela fizer um movimento desse aqui, ó, a gente já pode começar a ficar de ornela num triângulo ascendente replicando essa amplitude para a partir do movimento aí que ela fizer do rompimento, tá? Pera aí. Aí. Klabin e Mobley. Vou começar pela Mobley, tá, pessoal? A Mobley fez um movimento bem legal que nós conseguimos pegar. Pegar de estudo, tá? Estudamos bastante ela aqui. Marcamos pão dali pra ela e ela foi. Um papel que entrou recentemente na bolsa. Não é interessante também a gente, ah, eu quero operar vendido todo e qualquer papel. Também não é assim, tá? Vou operar vendido alguns papéis. Essa semana eu fui tentar entrar vendido na PECAR. Pão de açúcar. E a própria corretora barrou ali, falando ali que não tinha papéis disponíveis pra eu alugar pra operar vendido. Isso às vezes acontece. Você não consegue entrar vendido numa fertilizante, dependendo, tá? Você tem que ficar de olho na taxa de aluguel. Você tem que ficar de olho na liquidez do papel, risco, retorno do papel também. Quando você opera vendido, custo é mais alto que você tem que pagar pra alugar determinado papel. A taxa do PTC já não tem mais taxa de corretagem em várias corretoras. Várias corretoras cobram taxa zero. Mas, quando a gente opera vendido, a gente paga uma taxa de aluguel. Uma taxa de dez reais mais o aluguel do papel. Então, pra operar vendido, o risco é maior e o custo é maior. Querendo ou não, como é que você pega talvez um papel que você vai operar vendido que o aluguel é zero vírgula por cento? Pouquíssimo, Lucas. Pouquíssimo. Beleza, mas é um custo a mais do que operar e comprar. Certo? Então, você tem que ficar olhando isso. Não é qualquer papel que está desenhando um movimento de venda que você vai entrar vendido. Tem que estudar e tem que buscar essas oportunidades e papéis líquidos. Papéis que você consegue comprar e vender ali com facilidade. O que a gente vê? Não é que eu estou falando mal da mobile também, mas é um papel recente na bolsa. Então, talvez pode ter taxa de aluguel elevada, poucos papéis para alugar. Então, tem que olhar isso. O que a gente via? Perna maravilhinda e uma pequena, um pequeno canalzinho de alta aqui para ela para voltar e tocar média móvel de 20. E ali nós tivemos o andamento dela, a confirmação de uma bandeira de baixo. Olha o objetivo que nós marcamos, 11h40 ali mais ou menos. E olha onde ela foi buscar, os 11h40. Bandeira de baixo confirmada para a mobile e parabéns para nós também. Quando a gente erra, fica chateado, mas a gente quando acerta, está aí, quando a gente erra, a gente busca aprender, busca entender o que aconteceu, mas quando a gente acerta, a gente tem que também nos parabenizar, pessoal. Então, está aí a mobile e o movimento. E por que eu trouxe aquela BIM? O que tem a ver, Lucas? Mobile e Clabim. comentei com vocês na quinta-feira ou na sexta-feira, não lembro, mas tem marcado movimento 1, movimento 2. O que eu vejo para a Clabim? Tendência de baixa dentro do seu canal de baixa. E de novo, igual a mobile, perna de baixa, fez um canalzinho caracterizando uma bandeira de baixa. só que olha o quendo da sexta-feira. Então, esse quendo da quinta-feira e da sexta, porque quinta marca a região de fundo do canal de baixa, ali você tem um quendo interessante, voltando para a média mobile 2, a média mobile 20. Então, olha o destaque de quinta e sexta-feira, o quendo interessante, onde, para mim, demonstra a força do canal de baixa. Por que pode ser uma oportunidade de compra, Lucas? buguei, porque a gente vai estar buscando na Klabin. Subiu, subiu. Será que ela testando a linha de baixa, agora não há o movimento de ela subir? Mas depois, tudo bem, marca um topinho, volta a cair de novo. Quem fez movimento assim recente? Camil. Olha lá. Inclusive, nós também tratamos desse possível perna de alta dentro do canal de baixa. Olha lá. Então, ela teve uma perna de alta, duas, três, quatro, cinco, e agora a sexta, perna de alta, oportunidade de compra dentro de uma tendência de baixa. Só que aí você tem que alinhar a sua estratégia. Você vai operar canais, por exemplo, a minha estratégia é que eu dou um peso relevante para as médias móveis, 8,20. Então, é difícil eu operar um canal de baixa, um canal de alta, porque sempre eu vou estar entrando contra as médias. Pega a Klabin. Se eu entrar comprado na Klabin, para um exemplo, vê-la vindo buscar a linha superior, vai 26 reais, eu vou entrar contra a média móvel de 8, 20, a de 72. Mas não por isso, isso é para mostrar para vocês a imparcialidade aqui do nosso canal, ela não está alinhada à minha estratégia de compra. Possivelmente, se amanhã ela deixar um quê do comprador aqui, eu não vou comprar, porque eu vou estar entrando contra um dos pesos mais relevantes dentro da minha estratégia. Mas é destaque para quem gosta de operar esse tipo de movimento, assim como quem gosta de movimento lateralizado, com azul, no gravo semanal, quem gosta de movimento lateralizado, com fertilizantes, com a LLD, que eu comentei com vocês já nesse vídeo, tá? Ficaria de olho ali na Klabin também. M Dias, olha lá, falando em canal de alta, esse aqui eu estou dentro. Esse aqui eu estou dentro, por quê? Porque eu tenho a média móvel ao meu favor. Então, no gráfico diário, o que eu vejo em azul com vocês? Um canal de alta. O canal de alta que tem, se continuar, tem um espaço um pouquinho mais assim para ir buscar. O café já gelou. 34,80, mais ou menos, ali. Claro que não é específico essa região de preço. Pô, mas é a linha superior desse canal de alta. Tá interessante. Eu ficaria de olho nem me diz. lembrando, esse aqui é o gráfico diário que está mostrando esse movimento. Mas eu vou contar uma dica para vocês. Fica aqui entre a gente, tá? A minha visão é no gráfico semanal. Semanal, o que a gente tem, pessoal? Primeiro, a gente tinha, tinha um canal de baixa para M Dias. Tínhamos, né, um canal de baixa para M Dias. Olha lá. Tínhamos um canal de baixa para M Dias. Ela foi lá, faz uma bela perna de alta, quebra o canal de baixa, faz um zigue-zague nas médias e ela deixa quem dos compradores no gráfico semanal. Então, minha visão é o papel poder engatar a quinta e seguir pelo gráfico semanal. Ela nem andaria tão alinhada ao canal de alta que visto no gráfico diário. Minha visão é no gráfico semanal. A possibilidade dela voltar até lá para buscar o topinho, validar todo o canal de baixa. Essa visão que eu tenho na M Dias, no gráfico diário, no gráfico semanal, está dentro da minha carteira, de string trade. Bem interessante esse movimento, estudo aí da M Dias. Só que no gráfico diário, confesso a vocês que tem também esse desenho interessante dela dentro de um canal de alta. Mas aí, compensa comprar hoje, Lucas, segunda-feira? Pô, se a gente está com visão dela vir buscar a linha superior, ganhar 1,70, mas arriscar 1,80, não faz muito sentido, mas eu ficaria de olho no movimento do papel. Galera, cinco princípios. Então, como eu comentei com vocês no começo da transmissão, está aí a capa, está aí na descrição, tem vídeo de convite, tem link para você clicar aí direto para a página de inscrição do nosso evento, um evento 100% online, um evento 100% gratuito, 100% ao vivo com vocês, do dia 30 ao dia 4. Dia 30 de agosto, agora já, tá, galera? Segunda-feira que vem, não amanhã, segunda que vem. E aí, a gente encerra no sabadão, dia 4 do 9 com vocês. Petrobras e positivo, bora. Petro4, está aí, para quem gosta também, movimento lateral, lateralizado para a Petrobras. Onde eu fico de olho no movimento lateralizado, galera? Já que ela está na linha superior do movimento. Eu vou apagar tudo para vocês. O que eu vejo na Petrobras? Esse é o movimento 1 para ela, tá? O movimento 1. E eu tenho praticamente uma linha central para a Petrobras. Um, dois, três, toque. Eu tenho lá a linha superior, né, do canal, e a inferior. Do canal não, não, do movimento lateralizado, do caixote, do retângulo, tá? O que eu busco para a Petro? Vamos ver se essa semana ela vem. Eu ficarei de olho para a semana que vem, se ela vier um rompimento aqui, tá? Ficarei de olho na Petrobras. Mas vamos ver como é que ela vai se comportar, claro, na linha central, desse movimento lateralizado, também da média móvel de 8, 20, e a de 72, que estão praticamente as três juntas. O movimento parecido, nesse retângulo, né, nós temos aí também a positiva, porque aí já deixou um tendo mais interessante, já está mais na parte de baixo, tem espaço para fazer o seu movimento, para sempre buscar lá a sua máxima aqui, tá? Essa é a visão que eu tenho para esses dois papéis, por isso que eu marquei para vocês, tá? Petrobras e PagMenos, mesmo com o mercado desabando, mercado triste, ruim, na semana passada, olha o movimento da Petrobras, que interessante, né? Ela que, inclusive, estava dentro da nossa carteira do Multibot, semana passada, tá? pegamos aí uma alta de 8% dentro da carteira semanal, tenha netas lá no Multibot, tá? Tá aí a Pets, a gente tem essa visão, né, da Pets, ó, perna de alta, correção, objetivo lá para buscar 29,60. Já foi, né, pessoal? Como é que eu vou entrar aqui agora? Entrar aqui agora para ganhar 1,60, mas arriscar 2,50? Está vendo essa diferença, tá, pessoal? Essa diferença em reais, tá? Então, a hora que eu clico na plataforma, clico no gráfico e arrasto, ele vai marcando 0.1, é o meu ponto ali que está ligado, 27,94, tá vendo? 0.2 é onde eu quero. Olha lá, 29,63, qual é a diferença? 1,60. Isso aqui seria o meu objetivo, comprar ali, 27,94, abrir, né, para ganhar 29,63. Essa seria a diferença de reais que eu ganharia. Só que qual é o meu risco? Então, meu retorno seria 1,70 nesse investimento e o meu risco seria 2,50. compensa, não compensa, tá? Não compensa, tá bom? Mas, mas, está aqui dentro, por quê? Já está subindo há 3, 4 dias, eu gostaria de ver ela aqui dando uma descansada, mesmo com o mercado caindo, ela ficando de lado, dando uma descansada, fazer um rompimento aqui, pode ser um momento, né, para a gente trabalhar um stop mais curtinho, se ela fizer um fundinho aqui em cima das médias, um exemplo, fizer um rompimento, abre espaço ainda para lá, para os 27, para os 29, 60, só que é um risco retorno muito mais interessante, um papel que está em alta enquanto o mercado, enquanto o Ibovespa está caindo, não só ela, pague menos, também nós temos essa visão de um movimento de alta, bem que corrigiu um pouco mais ele para a média móvel de 72, mas ainda trago a visão que a gente tinha na semana passada, que é um possível pullback, né, então a gente tinha uma região de resistência, um, dois, três toques, rompimento, a volta era para se segurar aqui para fazer, aí, para pegar essa oportunidade, ela acabou caindo um pouco mais, né, ela perde as médias na terça, perde na quarta, abre com gapasso de baixa na quinta, testando a média móvel de 72 e volta para uma região de preço importante, então aqui eu gostaria de ver de lado em uns dois, três dias e romper só para a gente trabalhar um stopzinho mais curtinho ao invés de eu trabalhar com o stop lá na média móvel de 72, aí minha meta tem que ficar lá em cima para fazer sentido risco retorno nesta operação, tá, Sanepar, Sanepar, que movimento dela na sexta, né, vocês curtiram? Cadê a galera também que está durando na Sanepar, olha lá onde ela foi buscar, olha onde ela foi buscar mínima, né, da pandemia em 2020, para buscar as mínimas, tá, tocando nessa região de 19, 18, 19, está falando da Sanepar 11, tá, SAPR, 11, e ela sobe bem na quinta e na sexta-feira, tá, reparem que ela vem testar agora, né, galera, uma região de preço importante, estupindo, assegurada, vamos ver junto aqui essa semana como é que ela vai se comportar, ficou aqui de ladinho, quietinha, como quem não quer nada, arrombimento para sim, pode ser interessante, mas aí para quê, né, para buscar outras regiões de topo, né, será que ela vai virar tendência ou será que ela vai ficar agora num caixote assim, o que você espera para a Sanepar? Comenta aí, lembra, tá, pessoal, quando você for comentar de um ativo, estou comentando, falando com vocês, coloque o código do ativo, o nome do ativo, Sanepar, a minha opinião é essa, a cash, a minha opinião é essa, o gol, a minha opinião é essa, os eminos, a minha opinião é essa, só para lembrar, porque às vezes você coloca aí, é, esse estudo, acho que é isso mesmo, pode fazer sentido ela voltar para o topo, mas qual ativo? Lembre-se disso, fechado? Que aí a gente bate um papo bem interessante, lembra de mencionar qual ativo que é, para que a gente consiga alinhar o raciocínio, tá? Taesa, Taesa, Taesa vem buscar uma região de preço, tá, pessoal? E eu fico de olho nela essa semana, hein, galera, gostei desse movimento aqui dela, claro, ela subiu bem na sexta-feira também, só que para mim é que ela vem testar um topinho, né, olha que topinho legal para ela testar, um toque, dois, tem esse aqui também, tá? E aí ela vai, marca fundinho lá atrás, vem praticamente uma Petrobras, né? Poderia até marcar ela com um movimento mais lateralizado, igual a Petrobras, e aqui eu quero ver, o comprimento aqui dela também pode ser interessante, para ela continuar esta perna de alta. Sim, que é a Sula e Santos Brasil. Isso aqui é um movimento, quero mostrar para vocês, que tem em diversos papéis, diversos, por isso que eu acho que essa semana, nós podemos até surfar uma correção de Bovespa para 120, para dar uma segurada na 120, mas a gente fica de olho nesses 115, 114, que se perdeu espaço para os 111, por quê, né? Olha o movimento da Cinca, olha que pancada que nós tivemos ao longo da semana passada e dessa, e aí o papel querendo recuperar, e tem espaço para respirar até a média, eu vou ver o exemplo de 20. Olha a Sula 11, olha o movimento, a pancada para baixo também, ela já volta para a média maior de 20, mas perde uma região do porte, agora volta para testar como resistência, olha como é que é rompendo aqui para cima, pode ser interessante. Olha o movimento da STBP, Santos Brasil também, tem uma pancada para baixo, porque ela demorou para subir aqui em vários dias, ela devolve em 3, olha isso, 4 dias, também marca fundo e começa a recuperar, começa a respirar. Vamos ver como é que vai ser o Bovespa para essa semana, tá? Vamos, grupo vamos, vamos que é um braço ali da Simpar, olha lá como é que também, toma ali pancada para baixo, volta para respirar, semana passada, essa semana começa segunda-feira pesando, volta, terça, quarta, quinta e sexta, terça, quarta, quinta e sexta, volta para respirar, tocar a média maior de 20 períodos, tocar a média maior de 20 períodos, vamos assistir aquele vídeo da média maior de 20? Pode ser um ponto de correção para a continuidade do movimento para baixo. Tomarei um pouco de cuidado com essa movimentação na Vamos, tá? Tomarei um pouco de cuidado nesse movimento aqui da Vamos, tá pessoal? Mas mesmo assim, entro em destaque, se ela descansar, se ela fizer um rompimento para cima, eu tenho proteção das médias, um stop curtinho, caminho aberto para voltar para o topo, tá? Como é que está a Simpar? Também, né? Também. Simpar que desenha ombro, cabeça a ombro e confirma, né? Movida, tudo do mesmo setor, olha lá, da mesma empresa, setor não, perdão, mesmo grupo, tá? Então a Simpar é a Hold, e os braços, Movida, no mercado financeiro, tá? Movida, JSL, e aí a Vamos. Movida também, um espaço ali para correção, para voltar para a média maior de 20, JSLG, também, né? O problema é que ela perdeu o último fundo, fundo, né? Fundo importante com dois tocos, aquela perdeu, né? Agora pode voltar para testar como resistência, tá? Vale, use Minas e a Rapt4, que aí eu quero trazer para vocês, o que nós aprendemos com a Rapt4. Quase uma hora de transmissão, né? Vale 3, olha o espaço, olha o gap que se tem, olha a região de preço que se tem primeiro, para correção, concordo, que tem um espaço maravilhindo para correção, aqui a gente tem uma região de suporte, então eu tenho espaço maravilhindo para correção, sobe bem, abre espaço para corrigir tudo isso aqui, claro que abre, trabalhando com marcas ainda variáveis, não trabalhando com análise técnica, claro que abre, perdemos uma região de preço importante, um toque, dois, três, e praticamente o quarto aqui como suporte, perde, vira resistência, tá? Aí temos prazo para lá, mas, será que não pode ter uma oportunidade de compra? Então, se eu deixar um tendozinho bonitinho para cima aqui, eu vejo uma oportunidade, galera, da gente fechar um gap aqui, 4%, claro que nós vimos a 60, que pode ser 7%, se eu não me engano, a Brape também, quando a gente pega os em Minas, é também, os em Minas é menos, o fundo está aqui, mas exemplo, abrir para média móvel de 8, olha lá, um 10%, tá? Se voltar aqui, abrir espaço, voltar para média móvel de 8. E foi mais ou menos o que nós aproveitamos na RAPT, com os pacientes, o que nós observamos ali na terça-feira? Esse movimento na RAPT, ó, esse movimento, ela cai também como jaca, cai do pé, né? Olha lá, pancada para baixo, respirou e afundou, deixa um candle de dúvida, CVC foi igual, né, deixou um candle, mas eu não aproveitei, não entrei na CVC, tá? Não pegamos aquele movimento, nem de estudo e nem de compromisso como nós pegamos na RAPT. E aqui nós conseguimos aproveitar, então, olha, qual que era a estratégia? Recuperar parte do movimento, é entrar contra a tendência mesmo, retorno para média móvel de 8, média móvel de 20, o mercado foi lá e ali nós ficamos, nós fomos pacientes semana passada, essa semana, várias lives, radar operacional, galera, ah, não vejo nada no mercado, nada, vamos bater um papo, vamos olhar o mercado, vamos trabalhar tranquilidade, não vamos esquecer da estratégia, do objetivo de uma carteira de investimento para o longo prazo, estava difícil, essa semana passada, semana retrasada, essa semana passada aí, semana para teste, para testar cada um de nós, inclusive eu, galera, inclusive eu também, estou todo dia ligado aqui com vocês, todo dia olhando o mercado, seria muito mais fácil desligar o computador e para o sítio ajudar meu pai durante a semana, eu com certeza, com certeza eu teria uma outra tranquilidade, seria muito mais fácil para mim, então é desafiador, desafiador que está aqui, também acompanhando o mercado, essa é a minha profissão, fique claro, não estou reclamando, mas é também a minha profissão, é também o meu desafio, está aqui olhando o mercado, carteira de swing trade, carteira de investimento, saber dividir o Lucas Trader com o Lucas Investidor, é aí que eu comentei, no começo da semana pessoal, esse é o ponto, esse é o momento de dividir, de separar os aventureiros dos investidores, é o momento de separar quem está na bolsa brincando e quem está na bolsa para longo prazo, eu recebi uma mensagem, ali de um dos alunos, eu mandei um áudio para ele de oito minutos, eu fiz um podcast para ele, para trazer toda a visão que eu tinha do mercado, e a tranquilidade para ele, também estava ali comentando, pô, olha lá, minha carteira está com 23% de queda, eu comentei sim, eu tenho antigos, com 19%, 18%, 17% de queda na carteira, o bom é que eu tenho duas, não, eu tenho umas quatro ações que estão no positivo, principalmente a Embraer, estão de 14 ações, eu tenho a Embraer ali, que estamos com 115%, acho que nela agora, acho que caiu um pouquinho, 115%, e é aquele princípio 80-20%, nós estamos ali com ela, que ela está deixando a nossa carteira em positivo, em 27%, em um momento, mesmo pesado como foi, com vários ativos, com 14, 15, 16, 19% de queda, então, está tranquilo, é que eu tenho esse papel, que ele traz um peso, e ela é o principal investimento da carteira, então, ela é o principal investimento da carteira, e ela deu a pancada para cima, conseguimos aproveitar, conseguimos ter êxito aí nesse estudo com a Embraer, e ela equilibrou muito bem a carteira, mas também, a gente tem ativos que é no 20%, esse é o momento de respirar, olhar os papéis, o que eu fiz sábado passado? Eu estudei as ações da Marfrig, estudou algumas ações, Lucas, o que, o gráfico? Não, os números dela, faz sentido ela investir nessa empresa, ela está entregando o que ela promete, no meu ponto de vista, sim, faz sentido, a empresa ainda está muito boa entregando, na minha visão, entregando mais do que eu esperava, querendo crescer, pensando em inaugurar a fábrica, aliás, iniciando obras, expandindo em outros países, olhando outros mercados, opa, os fundamentos continuam, o mercado caindo por causa de política, inflação, papapá, papapá, N fatores, o que está acontecendo no Oriente Método, mais, 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 beleza, mas os fundamentos da empresa estão tranquilos, então aí eu tenho a tranquilidade, opa, está caindo, pode ser uma oportunidade, ao invés de eu sair vendendo, por isso que a gente tem que manter o estudo, o quinto princípio que nós vamos trazer na semana jornada dos investidores, o quinto princípio, galera, é o estudo constante, é o estudo constante, não adianta, é o estudo constante, quer ser aventureiro, não tem problema, querendo ou não, o meu Lucas Trader, ele está buscando operações no curto prazo, poderiam muito bem aqui, comprei na terça, olha lá, quarta, quinta, sexta vem do papel, com 7% na semana que o Ibovespa caiu 2,5%, entenderam? O Ibovespa derreteu 2,5% e ganhou 7% aqui nela, acabou, beleza, não tem problema, essa é a estratégia, esse é o Lucas Trader na bolsa, e o que o Lucas investidor fez? Sabadão estudou, Sabadão buscou, tenta trabalhar a mente para trabalhar essa tranquilidade quando o mercado faz essas movimentações, só que mesmo assim, também está de olho, aqui é um vídeo que eu queria fazer para vocês, confesso que eu estou com medo do caramba de fazer um vídeo desse, porque tem assuntos polêmicos aqui dentro, e a gente vê algumas coisas acontecendo, com monetização de YouTube, algoritmo do YouTube, compartilhamento, bloqueios do YouTube, então tem um conteúdo legal para trazer para vocês, sobre visões do mercado, política e tudo mais aqui, uma visão mais para quem investe para médio e longo prazo na bolsa, só que eu estou um pouco receoso para trazer isso, talvez eu faça um conteúdo em áudio, isso para um vídeo para vocês, só que fora do YouTube, ou até, eu tenho um canal, Lucas Pena, onde eu coloco alguns vídeos, numa época eu fazia isso, alguns vídeos polêmicos lá, e compartilhava apenas com os alunos, eu tenho um outro canal aqui no YouTube também, onde a gente sobe todos os vídeos do curso, estão lá dentro desse outro canal, se acontecer algum bloco nesse canal principal, beleza, os alunos não são afetados, tem toda a programação lá dentro de um outro canal, e o que a gente vem acompanhando com o mercado é isso, pessoal, então como é que eu vou trazer, tem coisa fora, tem, fora das empresas, fora do resultado dela, tem, está aqui, uma lista de pontos positivos, pontos negativos, mais negativo do que positivo, eu confesso a vocês, o YouTube é uma das minhas rendas, e eu comentei para vocês em alguma das lives aí passada, pô, como eu fico chateado quando a gente perde alguns inscritos, eu sou humano, eu erro, às vezes eu falo alguma coisa aqui, eu sei que eu não vou agradar a todos, se nem Deus, Jesus agradou a todos, quem sou eu para agradar a todos, eu sei disso, mas pô, eu me cobro todo dia de trazer um conteúdo legal para vocês, então eu tenho um pouco de medo de sofrer um bloco do YouTube, de não estar alinhado a alguma coisa ali, e eu tenho esse medo, por isso que é importante você comentar, deixar o seu apoio, deixar o seu like, compartilhar, é importante galera, para que o nosso trabalho continue vivo, continue vivo, e crescendo, crescendo o meu anime para estar aqui com vocês, olha lá, olha que horas são, 18h50, são 10h para 7h da noite de um domingão e eu estou te produzindo, e tem mais coisas para produzir para vocês ainda, inclusive eu tenho que trazer o conteúdo em áudio para a semana, os destaques aí do noticiário corporativo, a minha visão para a semana, que possivelmente, acho que eu vou mesclar os dois, vai ficar um pouco longo aí, mas pelo menos vai ficar um conteúdo legal, que você pode dar play ali no grupo do Telegram, inclusive está aí na descrição, clica no grupo do Telegram, para você acompanhar, essa minha visão da política, cenário, macro, macro, dentro e fora daqui, fora da nossa bolsa, fechado? Mais alguma coisa? Temos, temos, eu coloquei aqui os índices, para a gente olhar, os índices pessoal, só passar um pente fino, e mate, olha como é que pesou, galera, na semana, olha como é que pesa o mate, lembra, cadê a galera, que acompanha o nosso trabalho, lembra que há uma semana atrás, aqui a gente estava de olho, no mate de lado, podendo pegar uma oportunidade aqui para cima, olha como é que o mercado de renda variável, ele, é soco na cara, se você estiver despreparado, pancada para baixo, e FNC, também, zigue-zagues descendentes, aqui também, abre espaço, testando uma região de fundo, só que não abre espaço para correção, aqui no setor financeiro, e Mobi, nossa, Mobi está só lambada, está lá testando uma região também de mínima, num movimento lateralizado também, movimento lateralizado, mas só que de um prazo bem maior, bem maior, se a gente vem para o semanal, a gente vê desde quando que o mercado está de lado, olha lá, mais de um ano, está lá, junho, marca o topo, julho marca o topo, e vem de lado desde o ano passado, um ano, mercado imobiliário, setor imobiliário, perdão, de lado, e EX, a gente volta para o diário, olha lá, sobe bem, para brigar ali, respira bem, forma o ombro, cabeça a ombro aqui, meio estranho, perde a linha do pescoço, mas volta bem essa semana, ficar quinta e sexta-feira também, com o índice respirando muito bem, útil, utilidades, também volta bem, para brigar com as médias, o ICOM, também volta para brigar com a média móvel de 8, e para fechar, e NDX, que é o índice industrial, também acaba voltando bem para as médias, eu posso até trazer BRDX, BDRX, olha lá, volta para buscar o topo, na casa lá dos 13, 14 mil pontos, olha que bacana, o movimento das BDRs, e o IFIX, para quem também tem IFIX, para longo prazo, olha que pancadinha, que nós tivemos recente para baixo, e o IFIX trabalhando com esse 2.700 pontos, praticamente naquela região de preço, que o mercado tomou aquela pancada, com a reforma tributária, e com a especulação de que fundos imobiliários, poderiam ser taxados ali, com o imposto, tá bom? Gostaram pessoal? Espero que sim, tá? Amanhã tem muito mais, agradeço a paciência de cada um de vocês, em ficar conosco até o final, está aí uma hora e 11 minutos de conteúdo para vocês, muito, muito, muito obrigado, fiquem bem, bom descanso, ótima semana para a gente, ótima semana para a gente, vamos com tudo, a gente se vê nessa segunda-feira. Se preparar, tá? Porque vem aí, jornada dos investidores, mais uma, tá? Um evento aí para vocês, com esses 5 princípios que nós vamos apresentar. Quer saber quais são? Quais são, né? Vamos lá, a base, estratégia, aplicações, atitude, fazer, ficar de olho nisso também, retorno dos investimentos, e ali, o quinto que é o estudo constante. 5 princípios, vamos falar mais durante a semana. Fiquem bem, então, semana que vem, tá? Vamos falar durante a semana que vem, mas é importante que você faça sua inscrição aí no link da descrição. Obrigado, 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 boa semana para a gente, tchau, tchau. Fui, valeu galera!